E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Decidi não circuncisar. Fica mais feio? Talvez. É isso aí, né? No pornô, o não circuncisado não tem brilhado muito. Não, não tem. Você tá já diminuindo a chance de sucesso do seu filho. Fechei uma indústria pra ele. Agora, você sabe que os religiosos fazem anestesia sem nada. Corta a criança, dão vinho pra criança. Pra criança eu acho que já ficar com remorso do álcool. A última vez que eu tomei isso, perdi metade do meu pau. Mas aí eu falei, não, fazer com médico. Fazer com médico, tudo. Enfim. Mas eu também não tenho outra religião. Você tem outra... Cara, na verdade é o seguinte. Na verdade, eu me considero um agregado à religião judaica. Isso, isso. Eu também. Eu me considero um agregado. Mas uma vez que você não substituiu por outra... Eu não fui nem batizado. Então eu sou muito menos que você. Ah, isso é menos. Eu não fiz bar mitz. Meu pai, quando eu nasci, ele falou, eu vou esperar ele se tornar adulto. Aí ele opta. Sim. E aí quando você chega numa fase adulta e você fala, vou cortar meu pau agora. É, agora. Não, aí não é a hora. Não, né? Não é a hora. E fora que é, além de dolorido, tem todo um processo. Tem todo um processo. Se tem que cortar, corta. Corta esta merda de uma vez, entendeu? Você acha que a tua raiz religiosa te levou a fazer o trabalho que você faz? Ou seja, hoje, conhecer dinheiro. Tem uma história. Você sabe que tem um livro muito legal pra quem tá assistindo. Chama A Moeda, Os Judeus e Os Juros. É tão legal que você não lembra do nome dele. É, é legal. Não, é legal a história. Um livro inesquecível. É inesquecível. Não, mas os judeus, você sabe que historicamente, por conta de perseguição, eles ficavam com o dinheiro, porque o dinheiro era fácil de ter mobilidade. É muito mais fácil você levar dinheiro, diamantes hoje são dominados por judeus, em Nova York, do que, imagina, imóveis, uma indústria. E fora isso, há muito tempo atrás, a igreja não permitia emprestar dinheiro a juros. Então os judeus ficaram com essa atividade. Mas não, o que eu acho que a religião judaica me ensinou, assim, é um pouco mais da cultura do que dos princípios religiosos. Que assim, cara, você tem que estudar, senão você não vai ser ninguém na vida, você tem que ser o melhor, não sei o que lá. Talvez isso explique, porque muitos judeus médicos, né, medicina é uma carreira que... Sim, meu pai, meu pai mesmo. Judeu médico. Porque eu acho que assim, você tem que estudar. Então essa cultura, eu acho que é... De vencer na vida um pouco. É, e que vi isso tudo. Eu acho que a cultura asiática também é muito nessa linha, assim, de você, cara, você não tá sendo, dando o máximo de si. E eu acho que nisso foi a maior influência. Te regrou um pouco, seria isso. É. E eu acho que, assim, cara, você depende de você, essa cobrança. Eu acho que a família judaica cobra do menino ou da menina. E isso tem um lado ruim, obviamente, mas tem um lado positivo, que é você tentar vencer. E tem uma coisa que é o seguinte, né, eu acho que o judeu, talvez, pela questão cultural, mais do que pela pressão, ele sabe gastar bem. Você não vê judeu ostentando. É raro, é mais raro. Um judeu com barcos, judeu com grandes carros andando por aí. Então ficava chato, o Abraão de Ferrari na Vila Olímpia. E eu acho, isso é uma percepção, não conheço a fundo, assim, que não pega bem na comunidade. Os judeus sempre falam, pô, eu não tô tão bem de grana, assim, falam, pô, eu tô detonando pra cacete. Talvez os judeus brasileiros, né? Nos Estados Unidos, você falar de dinheiro e mostrar sucesso não é visto como algo ruim. Mas aqui no Brasil tem um lado. Eu lembro do Ike Batista, antes de ser envolvido em processo, ele adorava, né, aparecer carros, a Ferrari, né? Ele tem uma Ferrari dentro de casa. Tinha dentro da sala de casa. Uma coisa meio assim, extravagante, excêntrica, assim. Mas por que você acha que brasileiro não vê bem isso? Ou vê? Porque também, eu fico dividido, Samy, porque tem uma cultura, por exemplo, do funk ostentação, que é muito bem visto. Que é o cara que venceu na vida, né? Mas de qualquer forma, ele tá ostentando um ganho financeiro. Sim, mas aqui no Brasil, o empresário, ele é visto como o malvadão, assim. Você pode pegar qualquer novela, em geral, o empresário, quando ele não é de uma minoria, ele é o malvadão. Ele é o cara que bate na esposa, ele é corrupto, ele é assassino. E tem até partido público. E vários são, inclusive, né? Tem empresários, vários empresários. Inclusive, tem muitos empresários que assistem, que são assassinos. Ó, falei isso por mal. Não, e aí, eu acho que a gente confunde na nossa história esses problemas de corrupção, e muitos se envolveram com política, mas que ganhar dinheiro é algo ruim. Ganhar dinheiro é algo que seria como um pecado, né? Na cultura, então, quer dizer, tem partido político que fala assim, vote contra o seu patrão. Quem bate cartão, volta contra o patrão. Umas coisas assim que não fazem muito sentido. Na cultura americana, por exemplo, na ética protestante, tem o livro do Weber, da ética protestante e o espírito capitalista, fala assim, ó. Só tem um jeito de você saber se Deus gosta de você. Você trabalha pra caralho, e aí você vai ganhar dinheiro se ele gostar de você. Então, o cara vê o dinheiro como uma amostra que Deus ama ele. Então, aqui ficou um pouco dessa cultura que é pecado ganhar dinheiro. E também a gente vê, assim, o sonho do brasileiro, né? Ainda muitos garotos querem ver, querem... Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser cantora, atriz, ator. Você não tem, assim, empresários que são muito inspiradores. Nos Estados Unidos, os empresários são famosos, são celebridades, né? Não só na TV, mas, assim, palestras e... Sim, eu acho que tá se criando, cara, com as redes sociais, né? Uma, não digo uma geração, mas um movimento de invejar aquele cara que venceu através do business. Sim. Né? Esses cursos, esses influenciadores, esses Gary V's da vida. Eles criaram, e tem muito público brasileiro dessa turma e tal. Sem dúvida. E acho que vê um pouco o empreendedor como um cara bem sucedido, não? Sim, acho que tem, mas ainda não é a pá da cultura. E aí, eu que gosto de estatística e probabilidade, a gente pega o caso do Neymar. Ok, você vai jogar futebol porque você viu o Neymar, mas a chance de você virar o Neymar é infinitamente menor do que se você, não precisa nem ser empresário, fizer medicina, ter uma vida bacana, ou engenharia, ou economia ou administração. Então, a gente fica nesses exemplos que são as grandes exceções para fazer regras. Em regra é muito melhor, que a faculdade não vale a pena, o Bill Gates não fez, o Steve Jobs não fez. Tudo bem, mas se você pegar em média, a pessoa que fez faculdade tem muito mais chance de conseguir um emprego, de ter uma vida mais confortável. Então, eu vejo que aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil tem um pouco desse romantismo com casos que são exceções à regra. Casos, muitas vezes, onde o ganho financeiro vem através do talento e não especificamente do estudo, do conhecimento, porque o conhecimento está aí, ele está disponível. Então, você ser um bom médico, se você tiver muito conhecimento, você se torna um bom médico. Talvez a exceção, que é o médico espetacular, junte o talento também. Mas o conhecimento, para você ser um bom médico, ele está disponível. Você é um bom jogador de futebol, não basta você saber as regras do jogo. Eu gosto de jogar sinuca, inclusive, você vai ser convidado para jogar no time de sinuca de hebraica. Acabaram.